Jazz Masters, Jazz Masters Olá, bem-vindos a mais um Jazz Masters que começa agora para todo o Brasil a partir de São Paulo conectando aí todas as nossas emissoras e a gente já começa então com um francês chamado Maxime Gigat ou então podemos chamá-lo de Blondetto vem arrebentando, ele foi programador de uma rádio inclusive na Europa que toca música brasileira, caribenha ele foi contratado em 98 para organizar o arquivo de vinis, de CDs aí se apaixonou com a música brasileira, as influências de reggae, música africana, dub ele pegou uma faixa de um álbum do George Ben de 74 chamado A Tábua de Esmeralda aliás um LP muito complexo mesmo, cheio de misticismo era o George Ben puro, ali naquela época inclusive do Tim Maia todo voltado também para as coisas da religião e tudo mais eles estavam todos envolvidos Blondetto chega com essa faixa apresentando o mineiro Leonardo Marx olha a associação a gente já começa num tombra azul que vai subindo depois para Kurtz Mayfield com o Umac enfim, é o Jazz Masters começando a partir de agora para Menina Mulher da Pele Preta tem um que é fantástico você é certo, primeiro que te e numa música que foi produzida e composta por Smokey Robson e outros membros do The Miracles que década né, Marvin Gaye and That Peculiar com o remix de Soul Persona e antes Binky Wumac pois é, Kurtz Wumac na verdade filho do falecido Kurtz Wumac do The Wumac Brothers sobrinho de Bob né e aí claro, ele trouxe uma voz daquela chamada Lisa Love para regravar uma faixa de 75 que foi gravada pelas Staple Singers Let's Do It Again a gente continua aqui no Jazz Masters com o álbum Word of Mouth é de 2005 mas é um cara daqueles que deveria ter tido ou deve né, ainda merece ter o reconhecimento é um cantor que tem, em primeiro lugar, uma apresentação ao vivo ele nos shows é algo fantástico, um showman e ainda canta muitíssimo bem já veio com vários trabalhos tem um que é fantástico chamado Permanent Shade of Blue quem não conhece, vá conhecer dá pra ouvir inteiro o que é é uma alma britânica querendo invadir o mundo pois é, e aqui a gente ajuda e vamos tocar o cara Andrew Rochefortz no Jazz Masters Work It Out Jazz Masters I Can't Believe Let it Flow, Let it Flow Just Let it Flow, Let it Flow, Let it Flow Let it Flow Let it Flow, Let it Flow Faixa originalmente gravada por America do álbum Holiday de 74 John Edwards chegou aqui no Jazz Masters com Team Man e por aqui encerramos o nosso primeiro set você pode entrar no nosso Instagram arroba jazzmasters.oficial olha, quer curtir uma playlist também?